É pra chorar mesmo, bebê Daniese Santiago Eu jurei por tudo nesse mundo Não ia mais sentir Sentimento algum que me fizesse Sair de mim Você veio agora exatamente Me encontraria Agora que queria ir embora Pode até ficar Promete que eu não vou Chorar o que chorei Eu fico sem você Me prometer me amar como ninguém Me ama como sou Não tenta me mudar Eu quero um amor Que me faça nem queira Ficar Daniese Santiago Você veio agora exatamente A mente me contrariar Agora que queria ir embora Pode até ficar Pode até ficar Não tenta me mudar Não tenta me mudar Eu quero um amor Que me faça nem queira Pra ficar Daniese Santiago Pra chorar mesmo, bebê Daniese Santiago Daniese Santiago Eu tava disponível Eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém E aí você vem E aí você vem E só pra bagunçar minha mente E pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo E aí você vem 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 Diário Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém E aí você vem E só pra bagunçar minha mente E pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo E aí se liga E pra testar meus sentimentos E forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento E aí se liga E aí se liga Daniese Santiago Daniese Santiago É pra chorar mesmo, bebê E eu sei Que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa E por que vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o CD da Dani é de tocar Tu vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Não digita E por que vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando o CD da Daniese tocar, tu vai pegar o celular E se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida E se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Daniese Santiago Daniese Santiago Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nunca 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 Daniese Santiago Se eu tivesse que ter uma Me escutá Me escuta Me escuta Se eu tivesse que ter Me escuta Me escuta E o igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Daniese Santiago Daniese Santiago Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errada E cola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errada E cola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Daniese Santiago Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente quando você mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errada E cola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errada E cola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Daniese Santiago Daniese Santiago Pra senhora mesmo, bebê E na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A muda de beijo Te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez o mesmo jeito Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou Acabou E eu já me decidi E tu só foi ruim pra mim Acabou Acabou Daniese Santiago Daniese Santiago E eu já me decidi Te arranca do peito Te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez o mesmo jeito Acabou Acabou Não adianta correr atrás Acabou Acabou Daniese Santiago Daniese Santiago É pra senhora mesmo, bebê Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa Se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Por que me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um mostra Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um mostra E já que cê não quer sair E já que cê não quer sair E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Daniese Santiago Que a culpa é nossa Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Nem te entender Que dessa vez é pra valer Vai Vai E segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Jorando vai Jorando vai me procurar Aqui pedindo Pra voltar Daniese Santiago Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai Vai E segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Um dia você vai ligar Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo Pra voltar Daniese Santiago Daniese Santiago Vem A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou E quem que ela consente Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Daniese Santiago E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Ajudiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Você quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou E quem que ela consente Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Eu cansei Tenho de sempre procurar E sempre ouvi desculpa É que o pior de tudo É que eu sempre falo E mudo de idéia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o teu beijo e querendo o seu corpo E mais uma vez, olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Jamais desisto toda vez que eu te vejo É que o pior de tudo é que eu sempre falo em mundo de idade E quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo o teu beijo e querendo o seu corpo E mais uma vez, olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Danieze Santiago Danieze Santiago Eu me rendo aos seus beijos Eu me rendo aos seus beijos Eu me rendo aos seus beijos O que uniu a gente não se separa Eu sou o seu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o crime está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mais do que termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois, e depois, e depois O meu coração é teu Todinho o teu Seu coraçãozinho é meu E todinho o meu Daniese Santiago O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mais do que termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois, e depois, e depois O meu coração é teu O meu coração é teu Todinho o teu Seu coraçãozinho é meu E todinho o meu Daniese Santiago Daniese Santiago Daniese Santiago Mas essa pessoa aí Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou ocupado Daniese Santiago Daniese Santiago Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não me superou Se ele não se garante Eu não sou ocupado Daniese Santiago Eu ainda sou um amor Então, seu amor Eu acho que tu superou Essa menina me implantou dentro do peito Um grande amor que nunca vai acabar Tão facilmente eu me apaixonei por ela Meu coração está vivendo apaixonado Eu amo ela, sei também que ela me ama Nós dois formamos um casal de apaixonados Com muito amor, sinceridade e carinho Nós dois seremos um toco Nossa, ela olhou pra mim com lindo sorriso no rosto Deu uma buscadinha e jogou um beijinho pra mim Nossa, que mulher bonita, que mulher fogosa Mas sou comprometido, não posso envolver com ela Me diz agora o que que eu faço Sabe, eu sou casal Mas não tá nem aí, vive só me dando É hoje que eu vou curtir Vou sair, vou parriar Minha mulher viajou Não sei quando vai voltar Não aguento viver sozinho Presento e quatro paredes Vou sair, curtir um pouco E amanhã volto bem cedo Não aguento viver sozinho Presento e quatro paredes Vou sair, curtir um pouco E amanhã volto bem cedo Será que ela vai voltar Tô cansado de esperar Mas enquanto ela não chega Vou sair, vou parriar Será que ela vai voltar Tô cansado de esperar Oh, nós aí na parada Chegamos fazendo estrada Concorrência agora é nós Se não aguenta, bebe leite Mulherada tá no clima Tá todo mundo dançando Com a banda Forra Music Ninguém vai ficar parado Mulherada tá no clima Tá todo mundo dançando Com a banda Forra Music Ninguém vai ficar parado E amanhã volto bem cedo Manda Forra Music Tá botando pra quebrar Entre nesse ritmo e vem curtir o nosso som Que a gente quer te ver Toma olhadinha de suor Vai rebolando e vai descendo até o chão Deixa essa bundinha Vai dançando sem parar Sacode o cabelo e joga Pra um lado e pro outro Vai gatinha linda Eu quero ver tu swinga Vai rebolando e vai descendo até o chão Deixa essa bundinha E vai dançando sem parar Sacode o cabelo e joga Pra um lado e pro outro Vai gatinha linda Eu quero ver tu swinga Menina linda Quero ver você mexer Menina linda Quero ver você dançar Vai rebolando Vai dançando sem parar Mexe esse corpinho Até o dia clarear Pesada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido Vem cá gatinha Que eu vou te ensinar A minha lambadinha Eu sei que você vai gostar Esse passinho é fácil E você vai aprender Presta muita atenção Que eu vou mostrar pra você Vem cá gatinha Que eu vou te ensinar A minha lambadinha Eu sei que você vai gostar Esse passinho é fácil E você vai aprender Presta muita atenção Que eu vou mostrar pra você Vai descendo devagar Subindo devagar Balançando o bumbum Eu sei que você vai gostar Vai descendo até o chão Eu cheguei lá na festa Foi a pura diversão O povo todo animado Perdi no piseirão Eu já todo alegro Toquei minha pesadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa Foi a pura diversão O povo todo animado Perdi no piseirão Eu já todo alegro Toquei minha pesadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pisadinha Eu disse, toca, toca Até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Esse piseiro estourou Joga água no terreiro Que a poeira levantou Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Ela faz carinha de santa Mas que menina danada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a raba Sabe que é a original E que na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela pra curtir e beber Vambora pra revoada Eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Oh, Bruno Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Pesada de vaqueiro Pesada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro atualizou E agora no volume 4 E o nome dele é Félix da mídia O moral de Chique Chique Bota pra botar no paredão Bota pra tremer O vaqueiro tá chegando Deixa o grave bater A noite é uma criança Eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro Eu sou vaqueiro Hostentação Bota pra torar Bota pra tremer O vaqueiro tá chegando Deixa o grave bater A noite é uma criança, eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro, eu sou vaqueiro, ostentação Fim de carreira que nada, eu vou dar pausa na cachaça Vou cair no piseiro pra curtir com a mulher A da noite vai ser boa, vou ligar meu paredão Joga água no terreiro e tira a poeira do chão Fim de carreira que nada, eu vou dar pausa na cachaça Olha, chamei o meu amigo pra nós ir no piseiro Hoje vai ter desmantelo, vai ter bagaceira Novinha, sudo, doida, descendo até o chão Vambora pro piseiro, pode ligar o paredão Chamei o meu amigo pra nós ir no piseiro Vai ter desmantelo, hoje vai ter bagaceira Novinha, sudo, doida, descendo até o chão Vambora pro piseiro, pode ligar o paredão Vambora, vambora, vambora pro piseiro Vambora, vambora, vambora pro piseiro Sai na sexta-feira, volto na segunda-feira Vambora, vambora, vambora pro piseiro Vambora, vambora, vambora pro piseiro Sai na sexta-feira, volto na segunda-feira E essa eu ofereço especialmente Pro meu parceiro Marreca Vai do Mercadinho Marreca Ela faz carinha de santa Mas que menina safada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a aba Sabe que é a original E na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela, curtir e beber Vambora pra revoada, eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Ô Bruna, ô Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Léo Bahia O pancadão sonhado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação Léo Bahia O pancadão sonhado É um trem bala carregado de paixão, hein? E mais uma vez pra cantar comigo Bianca Ferreira É isso aí, Léo Bahia Me apaixonei no seu olhar No seu jeito de me amar Quero você sempre aqui Eu me amar Léo Bahia O pancadão sonhado Hoje eu cheguei na farra Doidinho Doidinho pra paqueirar Hoje eu cheguei na farra Doidinho Quero umas gatinhas pra me acompanhar Opa, chama a sua galera Oi Isso é influente Portada de divulgação Divulgando que é sucesso Tamo junto Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sai da noitada Não sai da balada E eu fico aqui Vou sair pro rolê Vou tomar cachaça Vou te esquecer Vou sair por aí Senhora pra voltar Vou me embriagar Chama no piseiro Chegue os CDs Um pouquinho Se me xing, xing Tamo junto Se tá na dúvida Ele não pergunta mais Se está tudo bem Nem quer saber o que Você é senhor Tony Soares Apaixonante Oh, graças a Deus É muita sofrência, menino Desce uma cerveja aí pra mim Tô sofrendo mal de amor A mulher me deixou O meu peito tá doendo Ostentando a dor De boteco em boteco Só bebendo eu vou Me diz Se não dá mais pra você Tanto faz O que eu faço agora Procure entender Amor, eu amo você É linda a nossa história O meu amigo Acabou de chamar Pra ir Pra o bar Só se for agora Ela foi embora É mentira Música que diz Que o homem não chora Toda aquele E essa é uma composição Do meu parceiro DJ Luan Carvalho Tamo juntos O vaqueiro Volta a falar de amor Eu quase não acreditei Que aquilo ainda estava aguardado Aquele perfume que eu te dei Aquele que você mais usava Eu me recusei a acreditar Que um grande amor acabou Fiquei na torcida Pra o tempo curar Mas o tempo não curou Como eu queria voltar no passado Pra consertar tudo Que eu fiz de errado Aquele tempo que era bom Beijar sua boca E tirar seu batom E essa é mais uma composição Do meu compositor Santiago Silva Ló da Marra Coro Chique Chique Bahia Eu quero que você Lugar pra gente esquecer Que tanto só me fez sofrer E vai viver a sua vida Curtindo com suas amigas Me deixe aqui Quero te ver bem Quero te ver bem, bem longe de mim Aquele abraço Namorei a Juliana E também a parecida Mas foi com uma novinha Que arrumei a minha vida Ela é muito gostosa Ela é bem safadinha Fazendo tchuriruri Mexe a bundinha Tchuriruri Tchuriruri Mexe um bumbum só pra mim Tchuriruri 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 Novinha Assim vou ficar doidinho Tchuriruri Tchuriruri Mexe um bumbum só pra mim Tchuriruri Tchuriruri Novinha Assim vou ficar doidinho